Alinhada à qualidade e eficiência da melhor equipe, venha para o Colégio Conexão. Educação infantil e ensino fundamental até o sétimo ano. Venha conhecer nossos projetos e sistema de ensino e compare. Duas línguas estrangeiras, filosofia e agora raciocínio lógico, entre outros diferenciais que só o Conexão oferece. Aproveite nossas promoções e matricule já o seu filho. Invista em um futuro de qualidade. Colégio Conexão, conectando seu filho ao conhecimento. Quem anda sempre na moda com um visual de cabelo moderno e usado? Conheça o Salão de Beleza Simone Leal. Todos os cortes em todos os tipos de cabelo, masculino, feminino e infantil. Trabalhamos com todos os procedimentos de loiros. Fazemos pacotes para noivas e fazemos aquela maker no seu estilo. Design de sobrancelhas masculina e feminina. Atendemos das terças aos sábados, a partir de um e meia da tarde. Também fazemos selagem sem formol. Botox masculina e feminina. Dispomos de tratamentos capilares. Cronograma capilar. E trabalhamos com as melhores marcas profissionais. Também vendemos linhas de manutenções profissionais para clientes. Telefone oito sete noventa e um noventa e um vinte e nove. Fica localizado na Rua Gertrudes Lucas de Carvalho Barbosa. Rua da Secretaria de Educação. São José do Belmonte. Salão de Beleza Simone Leal. Um visual futurístico. Agora ao seu alcance. Breno no céu. Celulares e acessórios. Aqui fazemos concertos de celulares das mais diversificadas marcas. Tiramos xerox. Temos recarga para celulares. Vendas de celulares novos e seminovos. Agendamento para o Detran. Breno no céu. Fica localizado na Avenida Euclides de Carvalho. Próximo ao Detran. Telefone oito sete nove 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 trinta e cinco noventa e oito vinte e um. Breno no céu. A evolução em concertos e acessórios de celulares. PH Turismo vai além de comercializar passagens e locação para turismo. É uma agência que vende experiências, conquistas, sonhos. Localizada em São José do Belmonte há mais de dez anos. A PH Turismo dispõe de uma frota de vans, ônibus e micro. Com total qualidade e conforto. Uma empresa sólida, competente e pronta para atender seus clientes. PH Turismo, sinônimo de conforto e qualidade. Telefones oitenta e sete três oito oito quatro vinte e um quatorze nove noventa e nove trinta e dois ou nove noventa e nove trinta e dois trinta e três treze. Trabalhamos com todos os tipos de madeiras, telhas tipo russas, cimentos, tintas e muito mais para sua construção. Tudo isso e muito mais você encontra em Vila Madeiras. Fica localizada na Avenida Euclides de Carvalho, número cinquenta e quatro, próximo ao Carvalhão. Telefone oito sete três oito oito quatro vinte e um nove oito ou nove 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 vinte e sete meia oito nove oito. Vila Madeiras, em São José do Belmonte. Wagner Motos, peças, acessórios e serviços em geral para sua moto. Vendas de motos novas e usadas. Localizado João Batista F de Pádua, número setenta e sete, centro São José do Belmonte. Telefone oito sete nove nove meia vinte e quatro noventa e oito setenta ou oito sete nove noventa e um trinta e dois quarenta e nove nove oito. Vagner Motos, há mais de dez anos no mercado. Posto Tadeu, vem abastecer com responsabilidade. Há mais de vinte anos atendendo você nossos clientes. Lá você enche o tanque e o seu carro agradece. Máxima qualidade em combustível e atendimento. Sua parada obrigatória em São José do Belmonte. Fica localizado na Avenida Oscar Fonseca de Menezes, número oitenta e dois, centro. Fone oito sete três oito oito quatro dezenove e quarenta e cinco. Posto Tadeu, a qualidade que você merece. Ganja e mercado Padre Cícero, do nosso amigo Juca. Preço, qualidade e o melhor atendimento. Lá você encontra frios, linguiça, salsicha, carne moída, mortadela, peixe, mussarela, fiambre, cereais em grandes variedades, materiais de limpeza, pipocas, salgadinhos, cosméticos e bebidas em geral. Ganja e mercado Padre Cícero, do nosso amigo Juca. Aonde sua família se sente em casa. Venda no atacado e no varejo. Telefone oito sete três oito oito quatro dezoito sete nove nove meia dezenove zero zero nove um. Localizado na Avenida Primo Lopes, centro São José do Belmonte. Organização Juca. Está na correria do dia a dia? Está preocupada com a arrumação do seu ambiente? Não perca mais tempo e garanta já sua faxina. Dia da faxina. Casas, apartamentos, comércios, qualquer lugar. Dia da faxina. É só ligar no telefone oito sete nove nove meia trinta e quatro setenta e nove trinta. E falar com Simone Cecília Soluções e Limpezas em São José do Belmonte. Peça o seu orçamento. Dia da faxina. Mão de obra altamente qualificada. Para o seu ambiente ficar cada dia mais arrumado. Dia da faxina. Internet via fibra ótica em alta velocidade é com a Infotec Telecom. Só na Infotec você tem instalação com Wi-Fi grátis. Venha ser ultra veloz com a Infotec. Trinta e cinco megas por apenas cinquenta e quatro e noventa. Sessenta megas por sessenta e nove e noventa. Cem megas por setenta e quatro e noventa. Duzentos megas por noventa e nove e noventa. Consulte também os nossos planos de trezentos, quatrocentos e quinhentos megas. Acessando o nosso site www.infotecbandalarga.com.br. Infotec Telecom. A pioneira em altas velocidades em São José do Belmonte, Bonomi e Mirandiva. Infotec Telecom. Zero oitocentos cinco nove um noventa trinta e seis. Infotec Telecom. A internet só o filé. Atenção belmontenses. Agora você tem ultrassonografia obstétrica, pélvica, transvaginal, músculo esquelética, morfológica, partes moles, medicina interna, mama e da tireoide à sua disposição com o doutor Elvi Júnior. Atendendo como clínico geral e ultrassonografista todos os sábados a partir das treze horas no Laboratório Lazac, ao lado do Supermercado Belmonte. Marque já a sua consulta pelo fone nove noventa e um cinquenta meia um nove sete. Quando o futuro chama, diga sim com a FIS. É só escolher o seu curso. Educação física, nutrição, ciências contábeis, enfermagem, direito, fisioterapia, farmácia, administração, odontologia e engenharia civil. Venha com a nota do Enem, portador de diploma ou transferência. Aceitamos Fies e ProUni. Inscrições na Secretaria da FIS. FIS, a melhor e maior faculdade do sertão. FIS.edu.br. Serra Talhada, oitenta e sete, três oito, três um, quatorze e setenta e dois. Todas as terças e sexta, você tem um encontro com o programa Ponto a Ponto com Silva Lima. De meio-dia às treze horas, com transmissão ao vivo pelas rádios. São José FM, cento e quatro ponto nove. São José do Belmonte, Portal FM, cento e quatro ponto nove. Cedro, Pernambuco, Rádio Web, BSL, Nova FM, oitenta e sete ponto nove. Mirandiba, Terra Nova FM, cento e quatro ponto nove. Em Terra Nova e Sistema Perto Som. Programa Ponto a Ponto com Silva Lima. Trazendo você pro ponto da informação. A partir de agora, você vai estar no ponto da informação. Nesta mesma sintonia, cento e quatro vírgula nove. Programa Ponto a Ponto. Ponto a Ponto com Silva Lima. Trazendo a você as notícias nacionais, regionais e locais. Ponto a Ponto. Tudo sobre a política do Brasil e do mundo. Utilidade pública. Participação do ouvinte. E as entrevistas que você sempre esperou ouvir. Tudo aqui, no programa Ponto a Ponto. Ponto a Ponto. Agora, na sua rádio, São José FM, cento e quatro vírgula nove. A sua sintonia com a informação. Muito boa tarde. Estamos de volta aqui na cento e quatro vírgula nove FM. Rádio São José. Em São José do Belmonte. Para fazermos mais um programa Ponto a Ponto. Na semana passada, nós não tivemos o programa. Por vários motivos, né? O primeiro, um deles por conta do feriado, né? Tá? Feriado de sexta-feira. Sempre os feriados caem aí nos dias dos nossos programas. Tá? E... Na terça-feira não foi possível fazer o programa. Mas não tem problema. Quero começar aí dizendo que esse programa é um programa totalmente independente. Tudo o que acontece aqui é de inteira responsabilidade dos idealizadores do programa. E pra mim é um prazer e uma honra poder voltar, retornar aqui, né? Depois de uma semana. Sem fazer o programa aí. Levando aí informação, né? A todos vocês. De São José do Belmonte, de Mirandiba, do Cedro. Aos que me acompanham aqui nas redes sociais, né? Tá? No Facebook aí, ó. No Facebook. No Instagram. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Pela participação de vocês. Venho recebendo no telefone, no WhatsApp do blog do Silva Lima. Diversas mensagens de apoio, de críticas. Muitas vezes, e muitas delas também, crítica a minha pessoa. Crítica ao programa, crítica ao governo, ao governo federal, estadual, ao governo municipal. Perguntas e tudo mais. Daqui a pouco eu tenho duas perguntas. Vou começar o programa com duas perguntas aí. E quem sabe, no decorrer do programa, alguém possa nos responder e ajudar. Aqui participando. Pessoas que nos perguntam e talvez tenha alguém aí nos ouvindo que possa responder, né? Seja por parte do governo, seja por parte da sociedade. Enfim. Daqui a pouco a gente vai começar aí fazendo o programa. Começando com essas duas perguntas de dois participantes aqui do programa. Pois bem, gente, começar o programa de hoje aí mandando um abraço aí especial aí. Um abraço a todos que fazem aí a Prefeitura de Serra Talhada. Na pessoa do prefeito Luciano Duque, ao prefeito de Carnalbeira da Penha, doutor Manuel. A Câmara Municipal de Verdejante e de Salgueiro. Na pessoa do vereador Geórgia Raiz e também do vereador Rosivaldo Bezerra. Mandar um abraço aí ao meu amigo Ellison do Açaí Mix. Um forte abraço. Um abraço mais que especial aí ao professor Luiz Melo da FIS. A PH Turismo, ao Colégio Conexão. A Vila Madeiras. Aos vereadores. A minha... Meu amigo Nailson Gomes, vereador em Serra Talhada. A Paulo Pereira, aqui de São José do Belmonte. A Evandro Gonçalves, também de Belmonte. E ao meu amigo Eric Diniz. Um grande abraço. Obrigado aí pelo apoio, pela participação de vocês. Fico muito feliz aí pela participação de vocês. Um abraço aí também. Wagner Motos, Wagner Motos, meu amigo. Você que está precisando fazer uma manutenção na sua moto. O lugar é Wagner Motos. Aqui na saída para o carro, rua da prefeitura. Até o Telecom. Um forte abraço ao Pedro, lá do posto de Itadeu. Representantes dos produtos Ipiranga. Um grande abraço aí a Pedro e a todos que fazem o posto de Itadeu. E sabendo aí que todos, o melhor combustível que tem aqui na cidade é no posto de Itadeu, hein? Ali na entrada da cidade, do centro praticamente. De frente é o Edat Móveis. Posto Itadeu. Representantes aí dos produtos Ipiranga. A todos da TEL Telecom. Um forte abraço. Muito obrigado aí pela parceria. A Belmonte, contabilidade da minha amiga Nilda. Um forte abraço. Nilda, obrigado ao doutor Elvis Júnior, ultrassonografista, que atende aqui nos sábados. Aqui em São José do Belmonte. Obrigado, Elvis Júnior. Obrigado mesmo pela tua parceria, pela tua amizade. Tamo junto, meu querido. Ao cursinho domínio, lá do Colégio de Conexão. Na pessoa de André. Um forte abraço aí. A Breno Céu, meu amigo. Breno Céu. Se você está precisando fazer manutenção no seu celular, compra de celular e de equipamentos aí, né, para a sua televisão, transformar a sua TV numa Smart TV, procure Breno Céu. Ali, próximo ao Detran. Breno Céu. Rua Euclides de Carvalho, número 73. Acho que é isso, né? 77. Perdão. Euclides de Carvalho, número 77. Breno Céu. Melhor opção aqui em celulares para você. Um abraço aí a todos que fazem academia pró-saúde. Ao meu amigo Juca e Maria, da Granja Mercado Padre Cícero. Ao meu amigo Washington. Washington, obrigado pela tua parceria, meu querido. Tá? Má de Ferro é lá em Washington. Madeira e Ferro é em Washington. A Granja... Já falei a Granja Mercado Padre Cícero, do meu amigo Juca. A Pousada Santa Terezinha. Melhor opção em pousada aqui em São José do Belmonte. Não tem outra. É a Pousada Santa Terezinha. Tá? Tá passando aí a serviço, a trabalho? Procure a Pousada Santa Terezinha. Bom, gente. Quero mandar um abraço bem que especial ao meu amigo Bigobal, da Infotec Telecom. Tá? Obrigado, Bigobal, pela tua parceria aí, pela tua amizade, pelo apoio. Tamo junto, meu querido. Obrigado mesmo, viu? Bom, aqui, mandar um abraço especial aí, Yasmin Medeiro, tá aqui na nossa live, né? Obrigado, Yasmin, pela audiência. Ed Carlos, obrigado, Ed Carlos. Mayara, 031, Jéssica. Vital do Picolé, um forte abraço aí pra todos, né? Na área daqui de casa, deve ser assim, não tá pegando o programa. O programa tá no ar, né? Tá? Você pode ouvir pelo Facebook, pelo Instagram, pelo blog do Silva Lima, pela rádio. Tem várias opções aí para você ouvir aí o programa, né? Pois bem, gente. Antes de começar aí o programa, propriamente dito, eu tô aqui com duas perguntas de dois ouvintes, né? Duas, né? E eu queria deixar aqui o espaço aí, se alguém quiser, durante o programa, responder essas perguntas ou dar alguma outra informação a respeito desse questionamento, fiquem bem à vontade. Ligue aqui pra rádio, o telefone é 87-99900-1359. Desculpa. 99800-1359, tá bom? Repetindo, 99800-1359. É nesse telefone aí que eu posso atender aí, tá? E um participante fala aqui assim, Essa mensagem, na verdade, não chegou agora exatamente nesse... Não tá ao vivo, não. Ela chegou pra mim logo cedo, e uma foi ontem. Tá? Mas eu disse que ia ler aqui, vou ler aqui. E diz assim, Olá, Silva Lima, muito bom dia. Gostaria que você fizesse uma pergunta, um questionamento a respeito das escolas aqui de São José do Belmonte. Tenho dois filhos que estudam nas escolas municipais aqui da cidade. Uma delas, tá? É no... É... Arcôncio... Arcôncio? Arcôncio. No Arcôncio. Aqui no centro da cidade. E eu vejo muito aí nas redes sociais o prefeito falando a respeito do que ele vem fazendo aqui na cidade. Principalmente na área da educação. Mas o Arcôncio, até hoje as salas de aulas estão sem ar-condicionado. Minha pergunta é por que não colocaram os ar-condicionado... Aliás, é por que não estão funcionando os ar-condicionados. Tá? É... Já que o prefeito falou várias vezes aí nas redes sociais, das escolas, das ampliações. Mas os meninos lá do Arcôncio não estão tendo ar-condicionado nas salas. Eu gostaria de uma informação. Bom, gente, essa foi uma pessoa que nos escreveu aí. Eu tenho que poupar aí a pessoa, né? Não vou divulgar o nome dela. E ela está se referindo aí ao colégio Arcôncio. Acho que é Arcôncio Pereira, né? Aqui fica aqui no centro da cidade. E lá, segundo ela, não tem ar-condicionado nas salas. Esse colégio já foi alvo de críticas no ano passado, né? Acho que foi no ano passado. Ou foi no início desse ano, não me recordo. Mas acho que foi no início do ano passado. Onde fizeram aí umas manifestações a respeito do que não estava funcionando, o ar-condicionado. O que eu tenho que dizer para a senhora é que eu não sei o motivo pelo qual não está funcionando. Eu ouvi falar que seria por um problema de energia, que não tinha capacidade. Quando ligava os ar-condicionado, caía energia. Mas eu não posso afirmar isto que eu estou falando. Então, eu não tenho como responder isso para a senhora. Mas deixo aqui o espaço aberto aí para, se alguém aí, a secretária de educação do município, quiser ligar aqui para a gente no telefone 99800-1359. Ou diretor do colégio, ou vice-diretor do colégio. Ou uma professora, ou o sindicato dos professores, quiserem comentar e quiserem ajudar essa ouvinte do programa a saber a respeito da situação do colégio. Ou quiser dar maiores esclarecimentos, eu abro aqui o espaço. Estou abrindo espaço aqui para qualquer pessoa que possa dar uma informação melhor para ajudar a informar essa pessoa e as outras pessoas, tá bom? Então, a ideia aqui é essa. Ajudar aí, informando, tá bom? Bom, gente. A outra pergunta, outro questionamento aqui é a respeito do matadouro. Essa pessoa que nos fala aqui é uma pessoa que vende carne, né? Marchante que fala, né? Bom, e ele fala assim. Olá, Silva Lima. Não se fala mais a respeito da inauguração do novo matadouro, né? Para tirar esse matadouro aqui do centro da cidade. Como também não se fala de uma reforma aqui no mercado público. Gostaria que você falasse aí no seu programa a respeito disso para ver se alguém se pronuncia. Bom, esse é mais dois assuntos, né? Nós estamos com o matadouro, acredito que pronto, porque não tem mais obra sendo construída lá no matadouro novo. Alguns dias atrás, uns 10 dias atrás, eu vi um carro da Celpe colocando uma caixa daquela grandona lá. Eu esqueci o nome, tá certo? Não me recordo o nome. Aquelas caixas grandes. Mas sei que tem energia, mas talvez a energia que esteja lá não seja suficiente aí para atender o matadouro. Precisa daquele transformador, acho que é isso, né? Transformador. Bom, está aberto aqui aí a prefeitura para falar aí do matadouro, o secretário de agricultura, né? Acho que é Poroca o nome dele, né? Não sei. Acho que todo mundo chama ele de Poroca. Para falar aí a respeito do matadouro e também do mercado público. Então, se alguém aí quiser se pronunciar, mais uma vez, repito aí, o telefone é 99800-1359. Pode ligar, pode mandar mensagem, tá certo? Que a gente vai ler a mensagem aí. Se não quiser falar, pode mandar mensagem. O importante é que alguém dê algum esclarecimento aí, tá certo? A ideia é esta. Pois bem, foi feita aí as duas perguntas. E eu gostaria aí de... Agora são meio-dia e 20 minutos. Meio-dia e 19. Aqui na 104,9 FM em Rádio São José. Em São José do Belmonte. E eu gostaria de começar o programa de hoje aí... Lendo as principais notícias, né? Que estão em destaque aí no blog do Silva Lima. Deixa eu pegar aqui. As principais notícias que aconteceram de ontem para hoje. Têm notícias boas, notícias ruins, tá? Eu vou ler ela aqui na sequência que elas foram postadas no blog do Silva Lima. Algumas manchetes aí que foi postado de ontem à noite para cá. E aí, né? Nós faremos os comentários aí de duas, três dessas... Dessas manchetes. Gente, eu queria primeiro, antes de tudo, eu queria convidar aí vocês, pedir aí a todos vocês, a quem está me acompanhando aí, né? Nas redes sociais. Eu queria pedir a vocês aí que se inscrevessem no nosso canal no YouTube. Procurasse lá, blog do Silva Lima, no YouTube. Se inscrevesse lá no canal. Depois, marca lá o sininho lá para você ser notificado todas as vezes que nós postarmos algum conteúdo, né? Algum vídeo, alguma coisa assim. E segundas, quartas e quintas nós estamos fazendo a análise da notícia ao vivo. Ali por volta de uma hora da tarde, tá? Meio dia e meia, uma hora. Eu ainda não acertei um horário exato, mas eu vou acertar. Eu juro que essa semana eu vou acertar. Então, eu peço aí a todos vocês que estão me acompanhando nas redes sociais para que se inscreva no canal no YouTube, no blog do Silva Lima, tá? Vai lá, se inscreve no canal do YouTube. Olha, isso vai ajudar bastante ao programa. Vai ajudar para que nós possamos divulgar aí e mantermos, né? Esse trabalho que a gente faz aí, que de certa forma também é um serviço de utilidade pública, tá? Então, se inscreve lá no canal, no blog do Silva Lima, no YouTube, tá? Se inscreva também aí, você que não está inscrito. Nos acompanha nas redes sociais. E se você quer receber o nosso conteúdo do nosso blog no WhatsApp, no seu WhatsApp, no PV, não quer participar de grupos, quer diretamente no PV, entra no site www.blogdosilvalima.com.br. Se cadastra lá e você vai receber no seu PV, sem participar de grupo, todas as notícias do blog do Silva Lima, tá? Se inscrevam lá no nosso canal no YouTube ou no blog do Silva Lima, no zap.com.br. Agora sim, né? Vamos... As principais notícias de hoje, do blog do Silva Lima, de hoje e de ontem, né? A LEP, deputados decidem manter a atividade legislativa durante o mês de julho, em face à crise sanitária. Belmonte registra mais dois casos de Covid-19 nesta segunda-feira, dia 29. Ontem, né? Decotela encontra Bolsonaro, nega plágio e diz que fica no MEC. Esse é o caso do ministro da Educação, não houve a posse ainda dele, foi adiada, deve ser hoje, amanhã, talvez, quem sabe. E, ó, apresentar o currículo e, né, ele dizia que era, no currículo, ele era bacharel em ciências da administração, tinha mestrado, doutorado e pós-doutorado. E, logo após, soube-se que ele está sendo investigado aí pela FGV a respeito do mestrado dele, de ter havido um plágio, e a faculdade Rosário, lá na Argentina, disse que ele não é doutor. Ele concluiu os créditos de doutorado, mas não foi reprovado na apresentação da tese dele. Ele não é doutor. Se ele não é doutor, ele não pode ter pós-doutorado, porque doutor é um requisito para ter, para fazer o doutorado. E aí, ele dizia que tinha pós-doutorado na Alemanha, e agora a faculdade disse que ele não fez o curso de pós-doutorado. Ele apenas participou com outros pesquisadores, mas ele não tem pós-doutorado. Até agora, ele tem o curso de graduação, né, e tem o mestrado que está sendo investigado. Petrobras anuncia o programa de desligamento voluntário da Transpetro. Meu Deus! Saúde! País registra 692 mortos em 24 horas. O total de óbitos vai... O total de óbitos vai a 58.314 pessoas. Isto foi ontem à noite, hein, gente? Ali, por volta das 20 horas da noite, tá bom? Programa destina recursos de fundo para garantir computadores a professores. Que boa, né, que bom isso aí, né? Uma boa notícia, né? Temos outras boas notícias, mas essa daí é uma boa notícia, né? Um programa destino a recursos de fundos para garantir computadores a professores. Futebol! Palmeiras avalia realizar nova redução salarial no elenco profissional. Como todos sabem, alguns campeonatos estaduais já começaram aí, né? Como o Rio de Janeiro, a Federação Pernambucana de Futebol aqui em Pernambuco diz que até o dia 8 vai se posicionar a respeito aí da volta do campeonato do futebol, né? Irmãos, Neto abre em queixa-crime contra Antonelli Fontenelle. Ataque deixa pelo menos seis mortos no Paquistão. Sessenta e dois novos casos de Covid-19 são registrados nesta segunda-feira em Serra Talhada. Salgueiro, corpo de uma mulher encontrada no bairro Novo Horizonte. Bolsonaro decide hoje os valores da prorrogação do auxílio emergencial, diz o ministro Onyx Lorenzoni. Veja as capas dos principais jornais desta terça-feira, 30 de junho de 2020. Horóscopo, saiba o que os astros falam para você hoje. Terça-feira, 30 de junho. Salgueiro, vereadores se reúnem para mais uma sessão através de videoconferência nesta quarta-feira, dia 1 de julho. Na cidade de Sertânia, o TCE mantém rejeição às contas de 2015 de Guga Lins. Guga Lins foi prefeito lá em Sertânia, né, gente? E as contas dele parecem que foram reprovadas. Governo de Pernambuco deve prorrogar aulas online em escolas e universidades. Novo prazo deverá ser anunciado ainda hoje, terça-feira, 30 de junho. Carlos Bolsonaro vai ao STF pedir explicações do deputado Marcelo Freixo. Venezuela, Nicolás Maduro expulsa embaixadora da União Europeia. Governo de Serra Talhada emite nota de pesar pelo falecimento do ex-prefeito, Seu Madeira. Agenda do dia. Veja o que você precisa saber hoje. Daqui a pouco eu vou dar uma passada nessa agenda do dia. Serra Talhada realiza a campanha de prevenção contra o uso de drogas durante o isolamento social. E essa notícia aí que é uma boa notícia e que afeta muitos, milhões de brasileiros. Ministro Paulo Guedes confirma a extensão do auxílio emergencial de R$ 600,00 por dois meses. Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito desta notícia que aí afeta muita gente, né? Tenho certeza que muitos vão querer saber aí a respeito desse auxílio emergencial aí que vai ser prorrogado por 60 dias. Agora são meio-dia e vinte e nove minutos. Meio-dia e vinte e nove. Pois bem, gente, eu vou começar aqui logo com essa boa notícia, né? Pra agradar logo aí a todos, porque uma boa notícia precisa ser divulgada, precisa levarmos essa notícia aí ao maior número de pessoas. Você pode entrar aí no blog do Silva Lima, como eu já disse, pode entrar no blog do Silva Lima no zap.com.br, se cadastrar e receber todas essas notícias no PV do seu celular, tá? Paulo Guedes confirma a extensão de auxílio emergencial de R$ 600,00 por dois meses. Segundo ele, o anúncio será feito ainda hoje pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. A extensão do mesmo valor pode ser feita por decreto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou nesta terça-feira, dia 30... Agora há pouco, hein, gente? Isso foi aí por volta de meio-dia, tá? Aliás, por volta de 11 horas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou nesta terça-feira, dia 30, que o auxílio emergencial será estendido por mais dois meses no valor de R$ 600,00. A declaração foi feita em audiência pública na Comissão Mixta do Congresso Nacional, que acompanha a situação fiscal de execução das medidas do governo federal contra o coronavírus. Segundo ele, o anúncio será feito ainda hoje pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. A extensão do mesmo valor não exige aprovação da legislação e pode ser feita por decreto. Antes, a ideia do governo era estender o auxílio em três parcelas decrescentes. Guedes prometeu que em dois ou três meses seriam anunciados o novo programa da Renda Brasil. Essa Renda Brasil vai substituir o Bolsa Família, que deve unificar programas sociais e o verde e amarelo. Ideia que vem desde a campanha de reduzir encargos trabalhistas para estimular a contratação. O ministro admitiu dificuldades em fazer com que o programa de crédito chegasse na ponta. Abre aspas, o desempenho nessa fonte de crédito foi muito difícil, fecha aspas. Disse também, abre aspas, mesmo expandindo o crédito como expandimos, a verdade é que continuou insuficiente, fecha aspas. Isso foi, ele falou agora há pouco aí, agora de manhã, no final da manhã, há uma comissão mista no Congresso Nacional. Gente, só dois pontos aqui para ficar claro aí, né? O governo de Jair Bolsonaro, ele estava querendo fazer com que a prorrogação desse auxílio emergencial fosse em três parcelas. No entanto, seriam três parcelas decrescentes. O valor não vai mudar, é de R$ 1.200,00. Anteriormente, ele queria que fosse uma parcela de R$ 500,00 no mês, no mês seguinte R$ 400,00 e no outro mês R$ 300,00, totalizando R$ 1.200,00. Agora, parece minha minha aí, que foi batido o martelo e ficará em mais duas parcelas de R$ 600,00. Agora há pouco eu assisti uma parte desta comissão mista aí, falando a respeito dessa fiscalização, falando desse dinheiro aí, desse auxílio emergencial. E me veio uma pergunta que eu queria fazer aqui, se alguém aí estiver ouvindo ou depois quiser comentar, algum deputado, alguma coisa assim, fique à vontade. Mas, gente, se vocês pararem para pensar, é muito dinheiro que foi colocado aí nesse auxílio emergencial. E muito dinheiro, mais dois meses, de R$ 600,00. O que eu estou dizendo aqui, não significa que eu sou contra o auxílio emergencial. Muito pelo contrário, eu não sou contra. Eu sou totalmente a favor. Mas eu gostaria de saber, se por um acaso, se por um acaso não, de onde vem esse dinheiro? De quais reservas vem esse dinheiro? Porque a Casa da Moeda, onde se fabrica dinheiro lá no Rio de Janeiro, não pode simplesmente fabricar dinheiro não. Ah, vou fabricar dinheiro. Fabrica dinheiro aí, tá? Não é, as coisas não funcionam desse jeito. A minha preocupação é saber se o Brasil, se o Brasil, ele suporta, se ele suporta esse auxílio emergencial. E por quanto tempo ele suporta? Então, a primeira coisa é essa aí. Suporta? Suporta. Por quanto tempo suporta? De onde vem esse dinheiro? É importante que nós saibamos disso, né? Agora, e eu falo isso até mesmo porque centenas de milhares de pessoas receberam esse dinheiro de forma indevida. Receberam esse dinheiro de forma indevida. Gente, é muita grana mesmo. É muita grana. Aqui em São José do Belmonte, várias pessoas receberam esse dinheiro. Às vezes, a pessoa é até legal, mas é imoral. Tá certo? E eu ainda vou mais, vou mais além, hein? Tá? Vou mais além. Antes que venham falar alguma coisa, nessa lista aí desses nomes que receberam indevidamente, tem uma pessoa aqui em São José do Belmonte que tem o mesmo nome que eu. Antônio da Silva Lima. Então, se verem lá Antônio da Silva Lima, o CPF não bate, viu gente? Não sou eu. Tá? Porque eu sei que as pessoas procuram, falam aí. Tá? Então, não sou eu. Certo? Não sou eu. Mas muitas pessoas que não precisam, estão lá na lista de que receberam. Essas mesmas pessoas, meses atrás, viajando aí para paraísos, né? Paraísos. Lugares que muitas pessoas gostariam de ir, não tem condições, que é um lugar muito caro. Praias muito caras. Só nas redes sociais, lá, mostrando piscinas, praias, bebidas e recebendo 600 reais indevidamente. Isto é uma vergonha. Uma vergonha. E não são poucos, não, hein? Eu estou falando de pessoas aqui em São José do Belmonte, viu gente? Mas tem pessoas aí no Brasil inteiro. Então é isso. Bom, gente. Agora são meio-dia e 38 minutos. Meio-dia e 38 minutos. Eu vou fazer um breve intervalo cultural e volto já. Não saiam daí que é rapidinho, tá bom? Não perca a oportunidade de oferecer a seu filho a melhor estrutura escolar da região. Alinhada à qualidade e eficiência da melhor equipe. Venha para o Colégio Conexão. Educação infantil e ensino fundamental até o sétimo ano. Venha conhecer nossos projetos e sistema de ensino e compare. Duas línguas estrangeiras, filosofia e agora raciocínio lógico. Entre outros diferenciais que só o Conexão oferece. Aproveite nossas promoções e matricule já o seu filho. Invista em um futuro de qualidade. Colégio Conexão. Conectando seu filho ao conhecimento. Quando o futuro chama, diga sim com a FIS. É só escolher o seu curso. Educação física, nutrição, ciências contábeis, enfermagem, direito, fisioterapia, farmácia, administração, odontologia e engenharia civil. Venha com a nota do Enem, portador de diploma ou transferência. Aceitamos Fies e ProUni. Inscrições na Secretaria da FIS. FIS, a melhor e maior faculdade do sertão. FIS.edu.br. Serra Talhada, oitenta e sete, três oito, três um, quatorze e setenta e dois. Atenção, belmontenses. Agora você tem ultrassonografia obstétrica, pélvica, transvaginal, músculoesquelética, morfológica, partes moles, medicina interna, mama e da tireoide à sua disposição com o doutor Elvi Júnior. Atendendo como clínico geral e ultrassonografista todos os sábados a partir das treze horas no Laboratório Lazac, ao lado do Supermercado Galmonte. Marque já a sua consulta pelo fone. Nove, noventa e um, cinquenta, meia um, nove sete. PH Turismo vai além de comercializar passagens e locação para turismo. É uma agência que vende experiências, conquistas, sonhos. Localizada em São José do Belmonte há mais de dez anos, a PH Turismo dispõe de uma frota de vans, ônibus e micro, com total qualidade e conforto. Uma empresa sólida, competente e pronta para atender seus clientes. PH Turismo, sinônimo de conforto e qualidade. Telefones, oitenta e sete, três, oito, oito, quatro, vinte e um, quatorze. Nove, noventa e nove, trinta e dois, trinta, quarenta e dois. Ou nove, noventa e nove, trinta e dois, trinta e três, treze. A evolução em consertos e acessórios de celulares. Vila Madeira. Trabalhamos com todos os tipos de madeiras, telhas, tipo russas, cimentos, tintas e muito mais para sua construção. Tudo isso e muito mais você encontra em Vila Madeiras. Fica localizada na Avenida Euclides de Carvalho, número cinquenta e quatro, próximo ao Carvalhão. Telefone, oito sete, três, oito, oito, quatro, vinte e um, nove, oito ou nove, 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 vinte e sete, meia, oito, nove, oito. Vila Madeiras, em São José do Belmonte. Wagner Motors, peças, acessórios e serviços em geral para sua moto. Vendas de motos novas e usadas. Localizado, João Batista F. de Pádua, número setenta e sete, centro São José do Belmonte. Saída para o Carmo, telefone, oito sete, nove, nove, meia, vinte e quatro, noventa e oito e setenta, ou oito sete, nove, noventa e um, trinta e dois, quarenta e nove, nove, oito. Wagner Motors, há mais de dez anos no mercado. Banja e Mercado, Padre Cícero, do nosso amigo Juca. Preço, qualidade e o melhor atendimento. Lá você encontra frios, linguiça, salsicha, carne moída, mortadela, peixe, mussarela, fiambre, cereais em grandes variedades, materiais de limpeza, pipocas, salgadinhos, cosméticos e bebidas em geral. Branja e Mercado, Padre Cícero, do nosso amigo Juca, aonde sua família se sente em casa. Venda no atacado e no varejo. Telefone, oito sete, três, oito, oito, quatro, dezoito, doze, ou oito sete, nove, nove, meia, dezenove, zero, zero, nove, um. Localizado, na Avenida Primo Lopes, Centro, São José do Belmonte. Organização, Juca e Maria. Internet via fibra ótica em alta velocidade é com a Infotec Telecom. Só na Infotec você tem instalação com Wi-Fi grátis. Venha ser ultra veloz com a Infotec. Trinta e cinco megas por apenas cinquenta e quatro e noventa. Sessenta megas por sessenta e nove e noventa. Cem megas por setenta e quatro e noventa. Duzentos megas por noventa e nove e noventa. Consulte também os nossos planos de trezentos, quatrocentos e quinhentos megas. Acessando o nosso site www.infotecbandalarga.com.br Infotec Telecom, a pioneira em altas velocidades em São José do Belmonte, Bonomi e Mirandiba. Infotec Telecom, zero oitocentos cinco nove um noventa trinta e seis. Infotec Telecom, a internet só o filé. Está na correria do dia a dia? Está preocupada com a arrumação do seu ambiente? Não perca mais tempo e garanta já sua faxina. Dia da faxina. Casas, apartamentos, comércios, qualquer lugar. Dia da faxina. É só ligar no telefone oito sete nove nove meia trinta e quatro. Setenta e nove e trinta. E falar com Simone Cecília Soluções e Limpezas. Em São José do Belmonte. Peça o seu orçamento. Dia da faxina. Mão de obra altamente qualificada. Para o seu ambiente ficar cada dia mais arrumado. Dia da faxina. Posto Tadeu. Vem abastecer com responsabilidade. Há mais de vinte anos atendendo você nossos clientes. Lá você enche o tanque e o seu carro agradece. Máxima qualidade em combustível e atendimento. Sua parada obrigatória em São José do Belmonte. Fica localizado na Avenida Oscar Fonseca de Menezes. Número oitenta e dois. Centro. Fone oito sete. Três oito oito quatro. Dezenove e quarenta e cinco. Posto Tadeu. A qualidade que você merece. E anda sempre na moda. Com o visual de cabelo moderno e usado. Conheça o salão de beleza Simone Leal. Todos os cortes em todos os tipos de cabelo. Masculino, feminino e infantil. Trabalhamos com todos os procedimentos de loiros. Fazemos pacotes para noivas. E fazemos aquela maker no seu estilo. Design de sobrancelhas masculina e feminina. Atendemos das terças aos sábados. A partir de um e meia da tarde. Também fazemos selagem sem formol. Botox masculina e feminina. Dispomos de tratamentos capilares. Cronograma capilar. E trabalhamos com as melhores marcas profissionais. Também vendemos linhas de manutenções profissionais para clientes. Telefone oito sete. Noventa e um noventa e cinco. Cinquenta vinte e nove. Fica localizado na Rua Gertrudes Lucas de Carvalho Barbosa. Rua da Secretaria de Educação. São José do Belmonte. Salão de beleza Simone Leal. Um visual futurístico. Agora ao seu alcance. Todas as terças e sexta. Você tem um encontro com o programa Ponto a Ponto. Com Silva Lima. De meio dia às treze horas. Com transmissão ao vivo pelas rádios. São José FM. Cento e quatro ponto nove. São José do Belmonte. Portal FM. Cento e quatro ponto nove. Cedro Pernambuco. Rádio Web. BSL. Nova FM. Oitenta e sete ponto nove. Mirandiba. Terra Nova FM. Cento e quatro ponto nove. Em Terra Nova. E sistema Perto Som. Programa Ponto a Ponto. Com Silva Lima. Trazendo você para o ponto da informação. Você está ouvindo. Programa Ponto a Ponto. Muito boa tarde. Estamos de volta aí, né? Para fazermos o programa Ponto a Ponto. Hoje é terça-feira, dia... Trinta de junho de dois mil e vinte. Agora são meio dia e quarenta e oito minutos. Meio dia e quarenta e oito. Gente, a agenda do dia. Veja aí o que você precisa saber hoje, dia trinta de junho. Na economia, Receita Federal, quatro milhões e cem mil pessoas ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. E o dia é hoje. Hoje é o último dia para fazer o imposto de renda. O último boletim da Receita Federal apontou mais de quatro milhões e cem mil pessoas de pagadores do imposto de renda não acertaram a contas com o Leão. Até as dezoito horas de ontem, segunda-feira, oitenta e sete vírgula dois por cento dos trinta e dois milhões de declarações haviam sido entregues. O prazo vai até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos de hoje, terça-feira. Corra, se você ainda não fez o seu imposto de renda, corra, é até hoje, à noite. Tá certo? Tá? Faça o seu imposto de renda. Se não puder fazer, procure quem? Belmonte Contabilidade, da minha amiga Nilda. Tá certo? Governo não estenderá redução de jornada e suspensões. Aquela parte aí que o governo quer diminuir aí o salário, mas também fazer com que as pessoas trabalhem menos, menos horário. Seiscentos mil receberam auxílio emergencial sem ter direito. Falei agora há pouco, dessas seiscentos mil pessoas, seiscentas e vinte mil pessoas, alguns estão aqui em São José do Belmonte, gente. Tá? Há pessoas aí que receberam dinheiro e foram pra praia, né? China suspende importações de três produtos de carne do Brasil, diz o Ministério da Agricultura. Trinta de junho é o aniversário de Charles Swede. Na política, Planalto adia a posse do novo ministro da Educação. Apesar do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, foi adiada a posse do novo ministro da Educação, Carlos Decotelli, foi adiada pelo governo de Jair Bolsonaro, depois de reveladas incoerências em seu currículo. A cerimônia estava marcada para essa terça-feira, dia 30, às 16 horas. Bolsonaro vê equívoco, mas exalta honradez em Decotelli. Ministério Público do Rio vai ao STF contra decisão a favor de Flávio Queiroz. Pra quem não sabe, né? Desculpa. Ministério Público do Rio vai ao STF contra decisão a favor de Flávio Bolsonaro. Não é o Fabrício Queiroz. É Flávio Bolsonaro. Pra quem não lembra e não sabe, esse filho de Bolsonaro está sendo investigado lá no Rio de Janeiro, dentre outras coisas, em um processo que é conhecido como rachadinha. É aquele que o camarada, o cara era deputado, aí bota alguém pra trabalhar junto com ele, como assessor, aí vai lá e divide o salário dele, e uma parte desse salário volta para o parlamentar. Por nove vezes, Flávio Bolsonaro pediu para que esse processo fosse cancelado, anulado, ou fosse mandado para a segunda instância, que é o TJ do Rio de Janeiro, e a semana passada ele conseguiu, né, por dois votos a um, que os desembargadores lá, um dos desembargadores, mandasse esse processo para ser investigado na segunda instância. Pois bem, o Ministério Público recorreu ao STF, e aí tá, ainda continua essa briga aí, né? Na verdade, filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, tá até o pescoço envolvido aí nessa investigação. Não sei se ele é culpado, se ele é inocente, só tô dizendo que ele está sendo investigado, né? Então, mulher de Queiroz, aí sim, Fabrício Queiroz, avalia fazer uma delação premiada. Falaram que o Fabrício Queiroz é o envolvido, nesse caso aí também, hein, do Flávio Bolsonaro. Ele ia fazer uma delação premiada com o Ministério Público, e agora, essa mulher, acho que é Márcia o nome dela, está foragida da polícia já há quase uma semana, e se avaliou aí a fazer uma delação premiada, né? Entrega as pessoas, vai lá e paga uma parte da pena lá, a pena reduz, né? Uma cadeiazinha light. Daqui a pouco está solta aí com grana na mão. Queiroz depõe sobre vazamento de investigação. Vídeo do presidente da Embratu viraliza por inglês. Ministério usou 29,3% da verba para pandemia. Brasil, consórcio, Brasil tem 727 novas mortes por Covid-19 em 24 horas. Isso foi a notificação daquele consórcio que é feito aí pela, pelo G1, pela Globo, pelos jornais, né? É um consórcio para colher esses dados. Esse consórcio foi formado depois que o Ministério da Saúde não divulgava mais os dados, que divulgava, tirava, pôs. E ficou naquela briga. Depois o STF mandou eles divulgarem os dados até 8 horas da noite. E aí esse consórcio divulgou que 729 mortes aconteceram nas 24 horas. E 25.239 novas infecções do coronavírus também nas últimas 24 horas. Isso no dia de ontem, né? Segundo o consórcio de imprensa, Com isso, o total de óbitos chega a 58.385 pessoas. E de contaminados já ultrapassa 1.370.480 pessoas. Nesta segunda-feira, esses dados são de ontem à noite, hein, gente? Governo estenderá redução de jornada e suspensões. Luciano Hangs, todo mundo sabe aquele camarada bem... bem cheio da grana, né? Aquele careca lá, tá? Que é ligado aí ao Jair Bolsonaro. É condenado a pagar 300 mil reais por ofensas à OAB, tá? Esse Luciano Hangs, que é o empresário aí, dono de umas lojas. Eu não sei, não recordo bem o nome da loja, mas... Havana, Havana, acho que é isso. E... Recentemente, a Receita Federal bateu em cima dele que ele estava devendo lá, sonegando imposto. E agora ele vai pagar 300 mil à OAB por ofensas, né? A OAB. Ela é um monstro. Diz a mãe de Miguel sobre a ex-patroa. Esse é o caso aqui do Recife. A primeira-dama lá de... Lá da cidade de... São José da Coroa Grande. Né? O nome dela é... Seri... Corte Real. Acho que é isso. A mulher que apertou lá o dedozinho lá do botão do elevador e a criança, uma criança de 5 anos, chamada Miguel, que era a filha da empregada que tinha ido passear com o cachorrinho, ficou subindo, descendo no elevador, subiu, e depois ele pulou uma grade, caiu do nono andar e veio a falecer lá no Recife, alguns dias atrás. Antes, ontem, ela foi ouvida em 5 horas e 50 minutos da manhã, lá numa delegacia na cidade do Recife. Saúde. Covid-19. Plano de saúde serão obrigados a cobrir testes. Novo vírus com potencial pandêmico é achado na China. Gente, como falava uma pessoa hoje próxima de mim, rapaz, essas coisas só acontecem lá na China, né? Tá? Aval da Anvisa não garante início dos testes para vacina. Mundo! Irã emite mandato de prisão contra Donald Trump. Eita aí, olha aí, brinque. E quem é que vai lá prender o homem, hein, gente? O Irã emitiu mandato de prisão para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outras 35 pessoas pelo assassinato do general. Pelo assassinato do general... General, general. Ah, tá. O Kaysen Solemiani e pediu ajuda a Interpol. Segundo o promotor de Teheran, ali... Um outro nome que eu não vou saber falar, mas um é ali. Os mandatos foram emitidos sobre acusação de ação terrorista e de assassinato. Pois é isso aí, gente. Só não sei se a Interpol vai lá entrar lá em Washington, lá na casa... lá na Casa Branca para prender o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Isso aqui até parece piada, sinceramente, isso aqui parece até uma piada. Mas não é, gente. É verdade mesmo. Tá bom? Agora são meio-dia e cinquenta e sete minutos e quarenta e cinco segundos. Meio-dia e quarenta e sete, tá certo? Gente, dá uma passada rapidamente aqui. Eu sei que... Hoje faleceu aqui em Serra Talhada o ex-vice-prefeito, como eu já li aqui, né? O ex-vice não, o ex-prefeito, né? Seu Madeira faleceu aos noventa e cinco anos aqui em Serra Talhada. Nós lamentamos e esperamos que Deus conforte o coração de todos os familiares. Tá certo? Eu queria alertar aí que existe uma vacinação contra a febre afitosa em Pernambuco e ela foi prorrogada até o dia trinta e um de julho. Então você tem aí um bezerrinho, uma vaquinha, tal coisa, pra vacine o seu rebanho até o dia trinta e um de junho contra a febre afitosa. Ok? Gente, é só mais uma coisinha aqui. Agora dá tempo de falar. Nós estamos com dois, dois novos... Dois... Duas pessoas aqui no blog do Silva Lima, que estão escrevendo para o blog do Silva Lima, né? Eles não são editores, mas são... Não são da redação, mas participam. Do blog escrevendo artigos, né? Um deles é o Marcelo de Giuseppe, que faz parte da Jovem Pan, lá de São Paulo. E ele está escrevendo aí semanalmente para o blog do Silva Lima. Ele escreveu ontem lá. Os Donos do Poder, é muito interessante esse artigo, né? Esse colunista, né? Ele vai participar como colunista do blog do Silva Lima. Vai não, está participando. E é muito, muito legal esse artigo dele. Os Donos do Poder. É o artigo dessa semana de Marcelo de Giuseppe. Diuseppe. Marcelo de Giuseppe. Esse novo colunista do blog do Silva Lima. Outra pessoa que está escrevendo aí para o blog do Silva Lima, quinzenalmente, eu estou tentando conversar com ela para que seja semanalmente, pelo menos, é a professora Luciene Leal. Então, a professora aqui, todo mundo sabe quem é a professora Luciene Leal. Professora universitária, professora do Estado, tá? Pedagoga, tá? Uma pessoa excelente. Então, a... Para nós, essa semana passada, em princípio, ela vai escrever na primeira e na terceira segunda-feira do mês. Mas eu estou conversando com ela aí para ver se a gente faz isso pelo menos uma vez por semana. Porque os artigos dela também são muito legais. A aula de escrita dela é muito boa. Bom, gente, é isso aí. Quero agradecer a todos vocês pela participação de hoje aqui no nosso programa. Ponto a ponto. Nós estaremos aqui na sexta-feira, se Deus assim permitir. Tá certo? Mais uma vez, quero pedir a todos vocês aí para participar aí, indo lá no nosso canal no YouTube e se inscrevendo no nosso canal no YouTube. É só procurar lá, blog do Silva Lima no YouTube e seguir a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter e no WhatsApp. Entra lá também no blog, blog do Silva Lima no zap.com.br. Não é no blog do Silva Lima no zap.com.br. É blog do Silva Lima no zap.com.br. E você vai receber todos os nossos conteúdos diretamente no PV do seu celular, na sua casa, na sua comodidade ali. Tá certo? Lembrando que segunda, quartas e quintas-feiras, ali por volta de meio dia e meio, uma hora, uma hora e pouquinho, nós temos a análise da notícia do dia, que estou fazendo ao vivo nas minhas redes sociais. Então é por isso que eu estou pedindo para que vocês nos acompanhem. Amanhã nós nos veremos na análise da notícia do dia e na sexta-feira aqui no programa Ponto a Ponto. Agora, vamos comer um feijão, né? Peço a todos vocês que fiquem em casa, porque a pandemia está aí. Fiquem em casa. Vamos manter o isolamento social e o distanciamento social. É isso, gente. Fui. Um abraço a todos. Fiquem na paz. E que Deus abençoe a cada um de nós. Silva Lima e o programa Ponto a Ponto fica por aqui. Agradecemos o carinho da sua audiência e contamos com você para os nossos próximos problemas. Um das três e seis horas. Das 12 às 13 horas. Oh, meu Deus. 104 F&D 104